A CAPES apresentou o plano de concessão de bolsas de estudo no país. São mais de 84 mil para mestrado e doutorado entre março deste ano e fevereiro de 2022. A pós-graduação cresceu mais de 48% na última década. Entre março deste ano e fevereiro de 2022 serão oferecidas 84 mil e 300 bolsas. E a novidade é que, a partir de agora, a distribuição das vagas vai depender da nota do programa de pós-graduação e do nível de ensino, se é mestrado ou doutorado. Além disso, as áreas de avaliação também vão ser levadas em conta. O objetivo é reduzir as desigualdades no programa. Como forma de minimizar o efeito de eventual redução de bolsas, o novo cálculo não pode implicar em perdas superiores a 10% no número total de benefícios indicado para qualquer curso. O índice de desenvolvimento humano continua entrando na conta, numa tentativa de contribuir com os municípios menos desenvolvidos. Em localidades com índices menores, o resultado é ponderado por determinado fator, produzindo o aumento de bolsas. O quantitativo de bolsas é, portanto, calculado dentro de cada uma das 49 áreas de avaliação a qual o curso está inserido. Um em cada três estudantes no Brasil é financiado pela CAPES. É através das bolsas que nós, pesquisadores, mantemos a nossa subsistência e temos a garantia de que poderemos realizar o nosso trabalho de pesquisa com tranquilidade.